Uma ferramenta muito importante e muito útil em sala de aula é o software educacional estelário. Vamos hoje, então, mostrar algumas funcionalidades e algumas atividades que podem ser feitas utilizando esse software. Uma coisa importante é que o estelário é software livre e a distribuição é gratuita tanto para as plataformas Windows como Linux. Quando nós abrimos o estelário no nosso computador, essa é a visualização que nós vamos ter. O horizonte e aqui marcado o ponto cardeal sul. Se nós andarmos, né, marcarmos o mouse sobre a tela, podemos, então, passear por todo o horizonte. Indo da direção sul, leste, norte e oeste. O estelário possui várias abas de configurações, mas possui abas de acesso fácil que estão na parte inferior e na parte lateral. A primeira coisa que você precisará escolher é o local da onde quer fazer a sua observação. Para tanto, nessa aba lateral, você vai no primeiro item, janela de localização. E aqui, tanto pela escolha pela cidade, ou pela latitude ou longitude, ou ainda, colocando a flecha no local que você quer visualizar, é possível escolher a sua localidade. Se a sua cidade não constar nessa lista, você pode simplesmente colocar os dados de latitude, longitude, dar um nome e ela será incorporada, então, às janelas de localização. Aqui, por exemplo, vamos procurar Porto Alegre para ser a nossa referência. Então, basta vir na janela de busca, digitar Porto Alegre, selecionar e podemos, ainda, utilizar a localização atual como padrão. A partir daí, sabemos que estamos olhando o céu de Porto Alegre. O estelário vai usar como padrão, também, o horário do seu computador. O horário do computador vai ser o horário que ele está visualizando. Vamos voltar, então, para a nossa observação. Na barra lateral, nós podemos, também, definir o horário da nossa observação, clicando na janela de data e horário. Ao fazer isso, aparecerá essa barra. E aqui, o interessante é que, com o estelário, nós podemos andar tanto para o futuro, quanto para o passado. Basta escolher aqui, ano, dia e mês, ou mesmo a hora, ou, de outra forma, também, utilizar a barra inferior. E, nessas pequenas janelas aqui embaixo, é possível andar para frente, andar para trás. E, ao clicar na ampulheta, você volta para o seu tempo atual do seu computador. Outra ferramenta importante, na barra lateral, é para escolher as configurações básicas do programa. Ao clicar na janela de opções, nós vamos ver opções para o céu, como o que nós vamos ver das estrelas, cintilações, luminosidades, rótulos e marcadores, ou seja, que informações de texto ou linhas estarão disponíveis. Além disso, no item marcações, nós podemos também escolher o que vai estar visível em mais detalhe. Por exemplo, as linhas do Equador, da Eclítica, do Horizonte e assim por diante. Vamos desmarcá-las agora. Você pode, no estelário, também, escolher qual a sua paisagem, o seu horizonte. Então, por exemplo, aqui há uma série de opções e, principalmente, porque do estelário, nós podemos observar o céu tendo a Terra como referência, como nós enxergamos o céu, as estrelas da nossa posição na Terra, ou podemos, por exemplo, ir para a Lua, Júpiter ou Saturno. Seria estranho estar na Lua e termos árvores no chão. Então, nós temos aqui paisagens da Lua, Marte, Netuno, que são locais de referência para os quais o estelário também está apto de mostrar como se coloca o céu. Vamos voltar, então, para a nossa referência. Uma coisa muito importante no estelário, em que pode ser usado de diferentes maneiras didáticas em sala de aula, é a cultura estelar. As constelações. Nós estamos acostumados com as nossas constelações ocidentais com origem greco-romana. Mas é possível também colocar no céu do estelário outras constelações. Constelações nórdicas, mongóis, indianas e mesmo as constelações de indígenas, de povos indígenas brasileiros, como o Guarani, como o Tucano. Árabes e assim por diante. Então, é possível escolher a constelação que você quer trabalhar em sala de aula com seus alunos. Voltando à nossa constelação ocidental e voltando à nossa observação. Além desta visualização em plano do estelário, nós podemos usar uma outra forma de observar. Antes disso, vou comentar com você que aqui embaixo, na barra inferior, nós podemos experienciar algo que não é possível para nós aqui na Terra. Durante o dia, nós não podemos ver as estrelas que estão visíveis no céu, porque a atmosfera espalha a luz solar. Aqui no estelário, nós podemos tirar a influência da atmosfera e vermos, ao mesmo tempo, o Sol e as estrelas. Basta, para tanto, tirar a atmosfera. Além disso, nós podemos, da mesma forma, retirar o horizonte do estelário. Basta clicar neste quadro e veremos, então, as estrelas que estão para nascer ou as estrelas que há pouco se pôram ao passar pelo horizonte. Voltamos, então, a ter o nosso horizonte. Além disso, é possível, tanto no nosso céu diurno ou noturno, marcar o desenho das constelações, de acordo com a cultura estelar que nós estamos interessados em trabalhar. Aqui, a cultura estelar ocidental. Podemos, além do desenho ou ao invés do desenho, simplesmente apresentarmos os nomes das constelações e a sua localização no céu. Ou, ainda, apenas as linhas que marcam o desenho das constelações. Então, tudo nesta barra inferior de fácil acesso. A outra forma de visualizar o estelário é, além do plano, nós podemos colocar a imagem que é mais comum de vermos em cartas celestes. Então, o estelário, além da atividade em sala de aula, ele também nos ajuda a preparar uma observação. Pois, podemos, então, colocar da forma como nós vemos em carta celeste, em que todo o céu está visível para nós. Aqui, então, fechamos o céu em torno do horizonte. E podemos ver, então, colocar na posição que quisermos o norte ou o sul. E, a partir daqui, perceber e estudar algumas linhas que são fundamentais para que possamos nos localizar no céu. Vamos voltar à janela de configurações. Em marcações. E vamos marcar algumas linhas muito importantes. A linha do equador celeste. Da eclítica. E o meridiano do lugar. Para dar mais contraste, vamos tirar a atmosfera e vamos visualizar o sol com as estrelas. Esta linha que vai do ponto cardeal sul, passa pelo ponto mais alto acima das nossas cabeças, que nós chamamos de zênite. E pelo ponto cardeal norte, ou do norte até o zênite, nós chamamos de meridiano do lugar. É este meridiano que determina a latitude de qualquer localidade. Qual é a importância e o que significa o meridiano do lugar? Todos os astros, em função do movimento da Terra de oeste para leste, se colocam no céu nascendo no horizonte leste e se pondo no horizonte oeste. O que vai acontecer é que todos os astros levarão metade do tempo do seu aparecimento no céu antes de passar pelo meridiano do lugar e a segunda metade do meridiano do lugar até o oeste. Então, um astro, por exemplo, que está seis horas visíveis no céu, as três primeiras horas ele estará entre o horizonte leste e o meridiano do lugar e as seis horas subsequentes do meridiano do lugar até o oeste. As outras duas linhas que estamos mostrando aqui é o Equador Celeste e a Eclítica. O que é o Equador Celeste? O Equador Celeste é simplesmente a projeção no céu do Equador Terrestre. A Terra é dividida em dois hemisférios, o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte, pela passagem do Equador, um plano que separa a nossa Terra em duas partes. O que nós fazemos é estender esse plano, esta linha com o Equador, para o céu e desenhamos, então, o que nós chamamos de o Equador Celeste, marcado aqui em linha e azul e que nós podemos ver que ele sai do leste e vai ao oeste. Então, da mesma forma como nós temos o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul, nós teremos o Hemisfério Sul Celeste, as estrelas que são visíveis no Hemisfério Sul da Terra. Ao olharmos para o céu, temos o Hemisfério Sul Celeste e o Hemisfério Norte Celeste, aquelas estrelas que estão visíveis no céu do Hemisfério Norte. Teremos, então, o Hemisfério Norte Celeste. Além desta linha, nós temos uma segunda linha aqui marcada que nós chamamos de Eclítica. O que é a Eclítica? Nós, hoje, sabemos que a Terra orbita em torno do Sol. A Terra faz o seu caminho transladando o nosso Sol, acompanhada dos demais planetas do Sistema Solar. Assim como a Terra, os demais planetas também orbitam num plano no entorno do Sol. Quando nós estamos aqui na Terra, o que nos parece é que todos orbitam em torno de nós. E o que nós vamos perceber é que o Sol e os planetas, eles não se localizam, eles não fazem a sua passagem pelo céu em qualquer posição, mas eles estarão sempre numa faixa muito bem marcada no céu. Essa faixa é em torno da Eclítica. O que nós estamos vendo na nossa posição aqui na Terra é olhando para o céu e enxergando também os demais planetas que nos acompanham na órbita do entorno do Sol. Como todos nós, a Terra e os planetas, estão na mesma órbita, a projeção no céu é através da própria Eclítica. Aqui, por exemplo, vamos fazer uma passagem de tempo mais acelerada e veremos, então, o Sol fazendo esse caminho e os demais planetas. Podemos ver, então, Júpiter, Saturno, vamos acelerar a passagem do tempo. Já aparece agora Urano, sempre ou acima ou abaixo ou sobre a linha da Eclítica. A própria Lua. Vênus, Marte e Mercúrio. Júpiter, novamente, e o próprio Sol. Ou seja, sempre que nós quisermos encontrar um dos planetas visíveis a olho nu, nós iremos procurar essa região que nós denominamos de Eclítica. E essa região também é uma região muito especial. O nosso céu, o nosso céu ocidental e as nossas constelações, elas têm origem nas civilizações que se estabeleceram no Hemisfério Norte. E essas civilizações perceberam essa região da Eclítica como uma região muito importante. Vai ser ao longo desta região que nós vamos ter um conjunto de constelações que são muito importantes para nós, que são as constelações do Zodíaco. Então, aqui já temos algumas noções básicas de como nós podemos nos localizar e conhecer também o software estelário. Música 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 Música